Música O grupo musical Mágicos do Som, formado por usuários do programa de saúde mental de Volta Redonda, lançou seu segundo CD, Saúde Musical, para o prefeito e todo o seu secretarial. Música O grupo musical Mágicos do Som, formado por usuários do programa de saúde mental de Volta Redonda, O grupo surgiu em março de 1996 e hoje conta com sete integrantes. Todas as composições são do próprio grupo e remetem às temáticas vividas no cotidiano dos usuários e abordam o enfrentamento das suas limitações e a busca por uma maior autonomia em reinserção social. Na verdade, a gente pegou esse compromisso bem no início do trabalho, né? Porque na época a coordenadora que era a Raquel, ela nos convidou para participar, né? E aí a gente pegou bem lá atrás, já em 1997, onde eu entrei, logo depois do lançamento de 2000, eu entrei com a proposta de estar ajudando mesmo. Para nós é uma satisfação muito imensa trabalhar a autoestima deles. Depois que foi criado o grupo, eles melhoraram bastante, eles passaram a se integrar ao grupo, passaram a ter uma atividade, passaram a se envolver de corpo e alma. Isso melhorou bastante a conduta deles, né? Conforme fala mesmo na música Preconceito, né? No fundo, no fundo, nós somos bem parecidos, né? As pessoas pensam que os ditos, as pessoas que fazem tratamento de saúde mental são diferentes, mas todos nós temos nossos momentos de loucura. Então, assim, tem hora que a gente dá vontade de chutar o balde, nós somos muito parecidos. Então, essa música do Preconceito fala muito disso. No fundo, no fundo, nós todos somos parecidos. Eu acho, por exemplo, a música, para mim, é desde os 15 anos. E depois eu fui trabalhar na CSN, coisa que não tinha nada a ver comigo. Fiquei doente, aí voltei para a música. Aí tudo deu certo. Começou a dar certo a partir daí, de eu voltar para a música. E como é que é para você poder tocar junto com o pessoal do Mágicos do Som? Para mim, é uma coisa muito boa, porque todo mundo está no mesmo barco. Saúde mental, no caso. Então, a gente está todo mundo no mesmo barco. E eu gosto muito de estar com eles, porque anima, né? Anima a galera. Como é que você fica quando vê, depois vocês socam, todo mundo aplaude de pé, pede mais música? Isso é muito satisfatório para mim, né? Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Eu gosto muito. A gente está todo mundo no mesmo barco. A gente está todo mundo no mesmo barco. Preconceito é besteira. Seja virada ou de cor. Seja liberta ou de morte. O que valeu a força? Preconceito é besteira. Nós estamos muito felizes pelo progresso dos mágicos do som. São pessoas que escolheram a música para se tratar. Nota mil, a gente fica muito feliz de ver, emociona em saber que começou lá atrás e hoje é o sucesso que é. Então, parabéns à Secretaria de Saúde e parabéns aos mágicos do som, que em breve vão estar se apresentando no Cultura para Todos, mostrando ao povo de Volta Redonda essa maravilha que é os mágicos do som. Obrigado. Obrigado.